Uma porteira que existia onde eu morava Quando a noitinha chegava Ali toda a vizinhança Contando histórias ao luar se reunia Junto à porteira que um dia Viu ralhar a minha infância Ficava ao lado de uma estrada boiadeira A batida da porteira ecoava no sertão Ecos que ainda permanecem meus amigos No estradão de chão batido Chão de minha solidão Como a porteira que eu fechei lá no estradão Outra porteira dentro do meu coração Hoje divide meus caminhos desiguales E se fechou no triste adeus do nunca mais Cordeira velha no caminho de meus passos A batida de seus braços em seu peito de madeira Foi a divisa da infância pra mocidade No patente da saudade Ficou marcas de madeira Da outra banda eu deixei o meu passado E chorando destilado Arrasco a cruz do presente Presente tristes de chegadas e partida Onde a porteira da vida Deixou marcas no batendo Como a porteira que eu fechei lá no estradão Outra porteira dentro do meu coração Hoje divide meus caminhos desiguales E se fechou no triste adeus do nunca mais Abreu 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 Legenda Adriana Zanotto